Bom, então, gente, eu vou passar umas dicas agora, tá, sobre a prova do IME da primeira fase que está chegando, que vai ser na próxima quinta-feira, hoje é dia 9, né, hoje é segunda, então 10, 11, 12, dia 12. Prova do IME, primeira fase, dia 12 de outubro de 2017, beleza? Então eu vou passar algumas dicas, vou fazer alguns comentários sobre a prova de primeira fase, de primeira fase, para tranquilizar vocês, né, para a gente fazer uma boa prova, conseguir passar nessa primeira fase e ir para a segunda fase, né, a gente vai fazer uma revisão boa aí entre a primeira e a segunda fase e tomara que dê tudo certo. Então vamos falar sobre algumas coisas, algumas estratégias de prova, algumas dicas do que fazer no dia anterior, no dia da prova e como se comportar lá dentro, tá? Eu vou fazer algumas anotaçõezinhas aqui, deixa eu apagar isso aqui primeiro. Tinha uma aula aqui atrás, né, de polinômios, vou apagar ela aqui. Gente, vamos lá. Então aqui, olha, a prova que vocês vão fazer, o IME, ele usa essa anotação aqui, ó. Tá? Então é IME 2017 barra 2018. Significa que você vai fazer a prova em 2017, que é o ano que a gente está agora, mas você vai entrar no IME em 2018, beleza? O IME, por exemplo, ele só usa o 2018, então o vestibular de 2017, ele é chamado de IME 2018, tá? O do IME não, o IME ele usa os dois anos, sempre assim. Mas então, beleza. Nós vamos falar só sobre a primeira fase, tá? Chegando lá na segunda, a gente fala sobre a segunda. Então, vai ser realizado no dia 12 do 10 de 2017, beleza? Eu não sei onde vocês estão, né? Aqui em BH vai ser no colégio militar. Eu acho que em muitas cidades é nos colégios militares, né, das respectivas cidades. Tá? Mas isso aí é o de menos, né? O lugar é o de menos. Gente, primeira coisa. Como que funciona a prova do IME? Nós temos Número de questões Matemática Física Química Total Beleza? Na prova de Matemática são 15 questões. Na prova de Física, 15 questões. Na prova de Química, 10 questões. Num total de 40 questões. Beleza? Como que funciona o mecanismo de correção do IME? Você tem um mínimo a ser feito. Você é obrigado a fazer esse mínimo. Se você não fizer, você é eliminado. Tá? Qual é esse mínimo? Na prova de Matemática, você é obrigado a acertar 6 questões no mínimo. O que corresponde a 40% da prova de Matemática. Se você acertar 5 questões de Matemática e acertar todas de Física e Química, não adianta. Você foi eliminado. Você tem que acertar no mínimo 6. Mesma coisa na prova de Física. 6 questões. O que corresponde a 40%. Prova de Química, de novo, os 40%. Mais 40% de 10 é 4. Beleza? Esse é o mínimo que você tem que fazer em cada uma das provas separadamente. Mas se você fizer 6 mais 6, 12, mais 4, 16, você ainda assim é eliminado. Porque não basta fazer 40% em cada. No total geral da prova, você é obrigado a fazer 20, o que corresponde a 50%. Tá? Então, se você fizer 6, 6, da 12, e aqui 8, você é aprovado. Você cumpriu o requisito em cada prova individualmente e cumpriu também o requisito no total. Então, você tem que acertar 20 questões no total, em 40. Beleza? Essa primeira fase, gente, ela é eliminatória. Eliminatória. Ela não é classificatória. Beleza? O que significa isso? Se você tirar 20, você é aprovado para a segunda fase e eles descartam a sua prova. A sua nota para subir no ranking, para ser bem classificado, só depende da segunda etapa. Não depende da primeira. Então, uma pessoa que tira 20, ou 30, ou 40, dá na mesma. Todas elas vão aprovadas para a segunda fase e todas elas começam do zero de novo. Então, tanto faz se você tira 20, 21, 22, 23, até 40. Tanto faz. O objetivo é tirar 20. Tirou mais do que 20, você está no lucro. Beleza? Não esqueçam disso, tá? Você não precisa fazer todas as questões da prova. Não precisa. Provavelmente, você não vai conseguir fazer todas as questões da prova. Por quê? Porque o tempo de prova é apenas 4 horas para esse monte de questão. A gente sabe que esse é um tempo bem corrido. A principal dificuldade da prova do IME, da primeira fase, obviamente, não é a dificuldade das questões, mas sim do tempo. Na segunda fase, aí o esquema já muda. As questões são muito difíceis. A gente tem bastante tempo e, mesmo assim, às vezes a gente não consegue terminar a prova pelo nível de dificuldade das questões. Mas não é o caso aqui. As questões são difíceis? São. É IME, né, gente? É difícil, tá? Mas o tempo é que é o principal dificultador da prova. Então, o que eu acho que vocês têm que fazer? Vocês têm que focar nos 20. Não precisa falar assim, não, eu estudei o ano inteiro, eu sei a matéria inteira, eu vou conseguir fazer as 40. Porque você não vai, tá? Mesmo que você saiba fazer as 40, o tempo não vai te permitir fazer as 40. Porque a gente sabe que a prova do IME é difícil, cada questão, às vezes, engloba mais de um assunto, principalmente lá na física, que eles gostam de emendar, por exemplo, o capacitor com ótica e mecânica, tudo na mesma questão, né? A gente sabe que o IME gosta de fazer uma interdisciplinaridade de matérias, beleza? Então, você tem que tentar fazer os 20. Se você fizer os 20, ótimo, você foi para a segunda fase, é o objetivo. Beleza? Então, qual que eu acho que deve ser a estratégia? Eu vou até apagar isso aqui, ó. Eu acho que a nossa estratégia deve ser a seguinte, gente. Aqui é a porcentagem, né? Então, agora vamos para a estratégia. Vamos lá. Olha, eu já passei no IME, tá, gente? Duas vezes, inclusive. Então, eu vou falar o que eu fiz nessa prova, tá? Que deu certo, né? Eu consegui passar em 14º lugar, foi uma classificação até muito boa, e vou falar o que eu fiz, tá bom? Lógico que isso varia de candidato para candidato, mas eu acho que se a gente seguir mais ou menos isso aqui, vai dar certo. Então, vamos lá. Eu fiz o seguinte. Primeiro, eu fui... Na verdade, foi um pouco diferente do que eu fiz, porque na época que eu fiz, essa primeira etapa, ela valia ponto, tá? Mas, então, o que eu faria se não valesse ponto nenhum? Eu chegaria primeiro na minha melhor matéria, tá? Então, matemática, física e química. Dessas três, qual é a minha melhor? Matemática. É a que eu sou melhor. Beleza? Então, eu vou começar por matemática. O que eu faço? Eu vou fazer oito questões de matemática. Mas eu sou melhor em matemática? Só oito? Só oito. Não tente fazer todas daquela matéria que você saiba, porque senão você vai gastar muito tempo na que você sabe, e vai sobrar pouco tempo para as que você não sabe, ou que você sabe menos, né? Então, tá. Por que oito e não seis, já que o mínimo é seis? Porque vai que você erra uma sem querer, né? Então, nesse oito aqui, tem uma margem boa de segurança aí para você garantir o seis, tá? Quais oito que você faz? Dá um a oito? Não. Dá uma lida em todas as questões, pelo menos uma passada de olho, né? E vai nas que você achar mais fácil. Faz as oito mais fáceis primeiro. Fez as oito? Pronto. É o que importa. Você fez o mínimo. Tranquilo? Beleza. Aí, depois, você vai para a sua segunda matéria, que você acha melhor. No meu caso, eu sou melhor em física do que química. Então, eu fui para a física. Aqui coincidiu a ordem, né, gente? Mas isso foi uma coincidência. Fui para a física. O que eu fiz na física? A mesma coisa que matemática. Porque a própria matemática e física são parecidas, né? As duas têm muita conta, muito demorado e tal. Então, eu garanti oito aqui, olha. Eu escolhi lá as de mecânica, que eu sou melhor, e de circuitos. Beleza? Já deu umas oito. Acho que no meu ano lá, já tinha dado oito. Fiz as de mecânica e as de circuitos, de circuitos em geral, né? Eletromagnetismo. Consegui oito. Deixei ótica, termodinâmica e deixei para lá. Porque eu era melhor nessas outras duas. Matemática, eu acho que eu era igualmente bom em todas. Modéstia à parte, né? Eu era igual em todas, beleza? Aí eu fui escolhendo as mais fáceis lá. Fiz que eu peguei os assuntos que eu era melhor e fiz primeiro. E depois eu fui para a química. O que eu fiz em química? Química, eu fiz. Eu fiz todas, tá? Porque, o que acontece? Mas eu aconselho vocês a fazerem seis, tá? Acho que é o ideal. Faz seis de química. Há seis que você se dá melhor também. Por exemplo, vai que você é melhor em equilíbrio e cinética. Aí você pega equilíbrio e cinética, faz. Tem uma questão teórica lá que você se dá bem. Uma de tabela periódica ou de atomística. Não sei, faz. Você é muito bom em química orgânica. Sabe todas as reações orgânicas de cor, mecanismo. Sabe tudo. Faz as de orgânica. Garante seis em química. Beleza? Se você garantir oito, oito e seis. Oito mais oito, dezesseis. Dezesseis mais seis, vinte e dois. Você já garantiu o mínimo total, já garantiu o mínimo em cada prova. E com duas questões de sobra. Então, se você tiver errado alguma no meio aí, não tem problema. Você ainda está numa margem de segurança. Mesmo que as duas sejam na pior matéria sua, que no meu caso era química, mesmo que eu tivesse errado duas, eu ainda estava na margem de segurança. Tá? Errar duas de seis é muita coisa. 33% de erro, muita coisa, né? Uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Principalmente porque você foi direto na que você se sentia mais confortável e nas questões mais fáceis. Beleza? Então, gente. Oito, oito, seis. Quando você terminar essas, provavelmente já vai ter passado aí umas três horas, talvez até três horas e meia de prova. Vai faltar meia hora. No máximo uma hora. Beleza? É o que eu acho que vai acontecer. Então, aqui, você conseguiu vinte e duas. O que você vai fazer nessa última meia hora? Sai captando questão que você acha que dá para fazer. Vai na de matemática, lê tudo. Ah, tem essa aqui, essa aqui eu consigo. Faça. Vai na de física, faz mais uma. A de química, gente, eu acho que dá para fazer todas. Sabe por quê? Porque as questões de química, elas não são tão trabalhosas quanto as de física e matemática. Não estou falando que química é fácil, não. Pelo contrário, tá? Eu, pessoalmente, acho química mais difícil das três. Principalmente no ITA. Mas o que acontece na prova de química? Vai ter uma questão lá, teórica, e vai te perguntar assim. Qual é a cor da substância tal quando você coloca no teste de chama? Você vai pensar o quê nisso? Nada. Ou você sabe ou você não sabe. De qualquer maneira, você demorou 30 segundos para fazer a questão. Então, a prova de química tem questões desse estilo, que são mais rápidas. Nas provas do ITA, por exemplo, qual é o material aqui que tem a maior taxa de carbono? Aí tem lá. Alcafrão, carbono, negro de fumo, não sei o que lá. Eu lembro que a resposta dessa era negro de fumo. Não tem como você pensar alguma coisa. O máximo que você faz pensar ali é um minuto. E você marca o X. Diferente das questões de equilíbrio e cinética, que você tem que montar a equação, balancear a equação às vezes, fazer o equilíbrio, usar a lei lá de... Enfim. Equação de Nernst, às vezes precisa, na eletroquímica. Enfim. Existem questões de conta? Existem. Mas mesmo as questões de conta, elas dão menos conta do que as de física e matemática. Entende o que eu estou falando? Então, a prova de química é uma prova naturalmente mais rápida. Então, eu acho que dá para fazer tudo. Eu acho. Não tem problema. E aí você volta na de matemática e na de física e vai fazendo uma de cada, uma de cada, faz umas 10 de cada assim. Se der tempo, se não der também, não tem problema. Você já garantiu tudo. Beleza? Então, eu acho que essa deveria ser a estratégia para a gente garantir os 20. não fica muito tempo em uma prova, na que eu sei a melhor, por exemplo. Não, matemática eu sou foda. Eu tenho que resolver as 15 aqui, porque eu sou muito bom nesse trem aqui. Eu estudei o ano inteiro, eu fiz 10 mil exercícios de cada matéria, eu tenho que fazer tudo. Não, não tem. Se você fizesse 8 e o cara ali fizer 15, e daí? Você passou do mesmo jeito que ele. Não faz diferença. Beleza? Então, usem essa estratégia aqui que eu acho que vai dar certo. Tá bom? Tranquilo. Outra coisa também. Não agarra em uma questão. Se você olhou para a questão, por exemplo, sou muito bom em números complexos. Questão número 3 é de números complexos. Vou para ela, porque eu sou bom. Se você começou a fazer e tal, está dando muita conta, está agarrando, deixa para lá. Vai para a próxima. Pega uma que você não é tão bom, matriz, por exemplo. Eu não sou bom em matriz, vamos supor, não sei as propriedades direito. Mas a matriz, a questão ali, pediu para você multiplicar duas matrizes? Isso é fácil, mas você vai e multiplica. Entendeu? Então, não fica agarrando muito. Não é porque você é bom naquela matéria que você tem que resolver. Às vezes, a questão mais difícil da prova é da matéria que você é melhor. E daí? Entendeu? Tem que ir na questão que é fácil, na questão que vai te garantir o mínimo. Mais do que o mínimo é lucro. Tranquilo? Então, beleza. Então, eu acho que essa deve ser a estratégia de questões. Agora, o que você vai fazer hoje, segunda, terça e quarta, antes da prova? Primeiro, você já estudou desde janeiro, fevereiro até outubro. Isso são dez meses. Com certeza, você já está com uma bagagem de conhecimento muito grande. Você se dedicou. A gente acompanhou aí, dentro do possível. Eu vi que vocês fizeram muita coisa, nossas monitorias, esse tipo de coisa. Todas as aulas que vocês assistiram. Independente de onde você estudou também. Se foi cursinho online, se foi cursinho presencial. Se foi os dois se cumprimentando. Independente do material que você usou. Eu tenho certeza absoluta que nesses dez meses, com certeza, você teve uma evolução muito grande. Então, você está preparado. Você tem que ir para lá confiante. Confia que você vai conseguir fazer as 20 questões, que essa estratégia vai dar certo. Não desespera. Não precisa ficar tentando revisar toda a matéria em três dias antes da prova. Não é isso que tem que fazer. Desacelera um pouquinho agora. Tenta dar uma olhada nas questões antigas das provas do IME. Isso é muito importante. Pega nessa reta final aqui hoje, que é segunda, terça e quarta. Olhe as provas de 2017 e 2016. Os dois últimos anos. Só a parte fechada. Se você não quiser resolver, olhe na internet. Tem vários sites aí que resolvem. Beleza? A gente tem resolução aí no Poliedro Resolve. Bernoulli Resolve. Farias Brito Resolve. Curto Circuito Resolve. Tem vários sites aí que resolvem. A gente vai lá, olha a resolução, entende como é que funciona o mecanismo da prova. Beleza? Vê mais ou menos o estilo. Se tem as questões que são mais puxadas ou menos puxadas. Para você ir para lá familiarizado com a prova. O ideal seria que você tentasse resolver algumas. Mas se não der tempo e você não estiver com paciência ou estiver cansado, não tem problema. Olhe a resolução, que já ajuda bastante. Beleza? Às vezes olhando a resolução você lembra de alguma coisa lá do início do ano. Vale a pena. Então eu acho que a gente deve olhar 2017, 2016, a parte fechada. A parte aberta a gente deixa para depois. Quando a gente passar na parte aberta, não é isso? Na parte fechada, a gente olha a parte aberta. Eu tenho que parar de falar fechada e aberta porque isso é uma coisa meio mineireza aqui. Parte fechada, questões objetivas. Parte aberta, questões dissertativas. Então as questões objetivas você olha agora. As dissertativas você deixa para depois. Tranquilo? Então é isso. Acho que a gente deve usar essa estratégia, dar uma olhada nas provas antigas, não desesperar e ir com calma que vai dar tudo certo. E por último, tenta se alimentar bem, dormir bem, descansar, fazer exercício. Isso aí que você já está acostumado, todo mundo deve falar isso para você. Vou falar de novo porque é importante, né? Se não fosse importante, ninguém falava. Mas como é, estou falando de novo. Vai na academia, vai jogar futebol, vai jogar tênis, sei lá, basquete, nadar, vai para o clube. Sai com o seu namorado, com o seu namorado. Faz alguma coisa para divertir também porque isso é importante, né? Liberar um pouco o estresse da cabeça, ficar tranquilo para a prova. Beleza? Porque eu tenho certeza que vai dar certo. E última coisa então que eu quero falar, gente. Não esqueçam das regras do IME. O IME, ele é muito rigoroso, né? Com as regras, por exemplo. Questão de caneta, tem que ser caneta preta. Não lembro se ainda é assim, mas na minha época era assim. Eu acho que é assim. Caneta tem que ser preta, tem que ir de calça comprida. Não pode usar bermuda, igual eu estou usando aqui. Não sei nem se está andando para vocês verem. Mas eu estou de bermuda, eu não pode usar. Você não pode ir de regata, você tem que ir com camisa com manga. Você tem que ir de tênis, não pode ir de chinelo. Isso vale para as mulheres também. Não pode ir de sandália, de salta, esse tipo de coisa. Eu acho que não pode. Tem que ser com tênis fechado. Calça comprida e blusa de manga. Beleza? E o horário também é muito rigoroso. Se eu não me engano, a própria é por volta de uma hora, duas horas, né? Por aí. Você tem que chegar a uma hora e meia de antecedência porque o portão fecha. E eles fecham mesmo. Eu sempre vou lá para a porta, todo ano, e eu vejo um pessoal chegando. Tipo assim, o portão fecha, vou chutar, meia dia e meia. Aí o cara chega meio dia e trinta e um. Eles não deixam entrar. Não deixam. Eu já vi gente ficando para fora por causa de quinze segundos de atraso. Como é que eu sei que é quinze segundos? Porque eles têm um relógio lá de todo tamanho cronometrando. Da media, trinta minutos e zero segundos, eles fecham a porta. Deu media, trinta segundos e um segundo, você não entra mais. Então eles são muito rigorosos, tá? Então não arrisca. Se você mora longe do lugar, sai com antecedência. Mesmo que você chegue lá antes, chega antes. Não importa. Pode levar lanche, água, esse tipo de coisa, você pode levar, não tem problema. Mas chega antes. Beleza? Então é isso. Gente, façam as questões desse jeito. Dão uma olhada nas provas antigas. Relaxa, principalmente na quarta e quinta de manhã. Faz um exercício, vai para o clube, toma um banho, vem tomar de banheira com espuma. Sei lá. Se relaxa. Beleza? E atenção na roupa e no tempo quando você for para lá. Beleza? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui então. Tomara que as dicas tenham servido aí para vocês e ajudado, né? Tranquilizar um pouco aí nessa reta final. Tenho certeza que vai dar certo. Vocês estão todos preparados. Tenho certeza que vocês estudaram bastante, né? Se dedicaram. E agora está na hora de recolher os frutos, né? Não é isso? É isso mesmo. Então beleza. Então eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Qualquer coisa, qualquer comentário, qualquer dúvida sobre a prova, como sempre, é só vocês deixarem aí nos comentários, no chat, que a gente responde. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito boa prova para todo mundo. A gente ainda vai se ver algumas vezes antes da prova. Mas, queria dizer uma boa prova para todo mundo. A gente se vê lá na quinta-feira. Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa aí especial. E qualquer coisa também a gente se vê mais para a próxima da segunda fase. Beleza? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.